Próximo domingo, quatro novos fantasiados chegam ao The Masked Singer Brasil. O que será que eles prepararam para esse domingo, hein? Cada um dá o seu show, vai tentar conquistar a plateia, os jurados e, claro, conquistar você aí de casa. Eu conheço a voz! Os dois menos votados vão para o combate final. Estão curiosos para saber quem está por trás da máscara? Pode ser um homem aí por baixo. Próximo domingo, depois de temperatura máxima, The Masked Singer Brasil.